Eu devo ter tacado pedra na cruz, velho. Não é possível. Puta que pariu, velho. Tendo em 3, 2, 1... Senhoras e senhores, Pim Pimenta, uma lenda. Lá lá. Podia tampar a Select, zzzz. Podia pegar time bom também. E aí não acontece essas coisas comigo, então foda-se. Pra Monolux, velho. É, rapaziada, bagulho doido, bagulho doido. A luz de Demacia! Porra, mano. Tá geral jogando GC, velho. Eu queria muito jogar um GCzinho, velho. GC não presta. GC é uma bosta. A vontade era ficar dois dias sem comer comida e ir no japonês e dar um preju, velho. O dono do restaurante. Lixo. Ué, Pimenta, o Juqueira descolou uma chave de GC hoje. Será que ele não te arranja uma? É, alguém sabe como o Juqueira conseguiu? Joga GC não, porra mano, não aguento mais jogar low, mano Aí foi triste, hein, amigo? Ih, joguei mal Nossa Caralho, que dano, velho Tinha BR, tinha tudo, mano Ela me deu muitos danos Caralho, velho O que, velho? Nossa, o cara me deu muito dano, velho Caralho, o cara me deu muito dano, velho What the fuck, bro Vou sair de nem a pau, Juvenal Olha o pau quebrado, vai, eita, porra Eita, porra Pega, 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 porra Pega, pega Pega, 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 pega Mano, não bota fé que eu errei tudo. Minha Lux está embaçada, velho. Minha luck só tá poderzinho, família Mirei no bobo Peguei o tonto Dá-lhe, Rubens Moura Tenta arrumar um aqui de GC aí pra nós Valeu pelos 40 Foda-se, vou jogar o Tofil, tô inspirado Se bem que eu deveria estar jogando o Didiana, né, que é o que eu sei Se eu não tome ghost e possa ganhar o jogo, amém Tenta arrumar um aqui de GC aí Tenta arrumar um aqui de GC aí Mas tem muito game melhor no mercado Cara, a parada é que GC é um jogo que roda em qualquer máquina É uma proposta da hora, tá ligado? E não tem nenhum game parecido no mercado, velho Você tá trolando, velho Fala um jogo que parece com o GC Mano, o GC é mó pica, velho Dá até pra você socializar lá dentro do jogo, mano Tu acha que uma pessoa que nunca jogou o GC Vai deixar de jogar LOL, Valorant ou outra coisa pra jogar GC? Claro que não Os caras não reformularam o jogo Lançar igual era 5 anos atrás O cara vai jogar 10 minutos e fala Cora, esse é que é dia de mendask, velho Gente, isso vai subir Pessoalmente isso em E aí o cara são fútil tá do ver o pior que esse game aqui era para o meu bote ter estampado E aí E aí o que triste esse game em família E aí 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 E aí